Dando sequência ao nosso TVC agora, a gente vai falar aí do decreto que não há mais limitação de públicos nos eventos aqui em Três Lagoas. O repórter Flávio Veras está ao lado da Angelina Zucchi. Muito obrigado, viu Angelina, por ter aceito o nosso convite e atendido aí a nossa equipe. Flávio, como é que é então? A partir de agora não tem mais limitação? Bom dia, é com você. Shows, por exemplo, a capacidade era até então, antes desse decreto, era de 5 mil pessoas no máximo. Bifês, festas em bifês como formaturas, casamentos ou festa de aniversário, por exemplo, era até 80%. Agora não existe mais essa limitação, porque o pessoal que comanda o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid tomou essa decisão. E para falar sobre essa medida e outros detalhes dela, a gente vai falar com a presidente do Comitê Gestor, a Angelina Zucchi. Boa tarde, Angelina. Além dessas liberações, o que mais esse decreto sai e qual a orientação do Comitê Gestor para a população aqui em Três Lagoas, já que a pandemia continua? Bom dia. Vamos fazer só um breve comentário. O porquê que isso aconteceu? Na verdade, o Comitê, juntamente com os técnicos da Secretaria de Saúde, monitoram a ocorrência de casos, óbitos, internações. E foi observado que nesses últimos dias nós estamos com um número muito pequeno de casos acontecendo, além de não termos óbitos. Enfim, estamos com uma situação favorável, onde nós temos uma cobertura de vacina com duas doses, cerca de 90%, o que também é muito bom. Então, todo esse controle que ocorreu por meio da vacinação fez com que tomássemos a medida neste momento. Ou seja, a situação está favorável para que essas medidas fossem tomadas. Com isto, voltam as suas atividades normais. Toda a questão de buffet, de festas, de shows, podem retornar à sua totalidade. Mas quero lembrar que a pandemia ainda não acabou. Nós estamos com dados controlados e alguns cuidados ainda são necessários. As recomendações são as seguintes. As pessoas que ainda não completaram o seu cartão de vacina com as vacinas da Covid, que procurem completar o seu esquema vacinal. Deverão estar usando máscara, ou seja, continua recomendado, não obrigatório, para idosos, para pessoas que tenham doenças, né? Como hipertensão, diabetes, outras doenças graves, que requeram um controle. Então, esse momento, essa responsabilidade é de cada um de nós. Se você não se sentir seguro para sair sem máscara, continue usando, não tem problema nenhum. Até porque a máscara vai prevenir também de outros tipos de gripes, de outras doenças respiratórias. Então, apesar de estar tudo liberado, praticamente, ficando apenas a questão dos estabelecimentos de saúde com uso obrigatório de máscara, transporte público com uso obrigatório de máscara permanece ainda. Tá certo, Israel. Recebemos informações aqui da presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid, Angelina Zucchi. Então, vamos reforçar aquela informação inicial. Eventos como shows, esse tipo de local aberto, pode ser acima de 5 mil pessoas. Então, não existe mais aquela limitação de capacidade. Além disso, eventos em bufês, como casamentos, formaturas, entre outros eventos que são realizados nesses locais fechados, antes era 80% e agora está liberado para capacidade máxima. Mas deve ficar claro que esse alvará, para o funcionamento desses locais, também precisa da perícia do Corpo de Bombeiros, o bombeiro que faz esse alvará para dizer a capacidade desses locais. Viu, Israel? Eu volto com você aos estúdios com essas informações. O Flávio, só segura um pouquinho o Flávio aí. Eu tenho uma pergunta para a Angelina também. Angelina, você disse aí durante a entrevista que a pandemia ainda está presente. Eu gostaria de saber como é que fica a questão do comitê. O comitê ainda permanece, vai ser permanente e ele continua também trabalhando nessa questão de fiscalização, não só de eventos, mas claro, como durante a pandemia mesmo, Angelina? Repasse, por favor, Flávio. Angelina, é o seguinte, o comitê gestor, qual que vai ser a função dele? A gente ainda está na pandemia, ele ainda vai tomar decisões? Existe a possibilidade também, caso retroaja, né? Os casos de retroaja não, avancem os casos de Covid-19, de tomar outra decisão. Como que vai ser o papel do comitê gestor agora, daqui para frente, com a refeição desses casos de mortes e também de contágio de Covid-19? Boa pergunta. Então, vamos lá. A partir deste momento, as reuniões ordinárias já estão suspensas, né? Porque não temos motivação para a reunião do comitê. Simplesmente o comitê fica à disposição da Secretaria de Saúde, se tiver qualquer mudança no perfil epidemiológico da doença, a própria Secretaria de Saúde convoca novamente as reuniões do comitê. Isso se estabelecendo sem nenhum caso e continuar dessa forma, automaticamente esse comitê vai se desfazer. Em relação à fiscalização desses locais, porque eles precisam do alvará, eles precisam estar adequados. Como que vai ser feita essa fiscalização? Vai ser feita pelo Corpo de Bombeiros? Ou o comitê gestor ainda vai ter um papel aí decisivo nessas fiscalizações? Não, o comitê, ele nunca fiscalizou. Ele simplesmente, alguns membros acompanharam algumas fiscalizações. A fiscalização, ela é realizada pela Vigilância Sanitária. Então, muitas das documentações necessárias serão feitas via Vigilância Sanitária. Certo, muito obrigado pelas informações. Zael, estou contigo, se quiser fazer mais alguma pergunta. Tchau.